Agora é estadual. É Manuela! Manuela foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e escolhida a melhor deputada do país. Apontada pelo jornal The Independent como uma das líderes mundiais do futuro. Em Brasília, conquistamos o ProUni, 10% do PIB para a Educação, a Lei do Estágio, o Estatuto da Juventude e o Vale Cultura. Agora, quero ser deputada estadual para lutar por um ensino médio de qualidade, espaços para cultura e esporte e segurança, para andar nas ruas sem medo. Juntos, fazemos uma política diferente. Participa, conversa com os teus amigos. Sou Manuela, 65656.